E a vitória é a hora do prazo A perguntarem sobre o meu caminho Digo que fiz tudo aquilo que posso Não é porque nós vivemos no inferno Que tem que ser misericordioso Segui lá na trilha Essa alcatéia de novo Sou pá, rei de esse mundo Do comecinho eu cheguei nas esquinas Pra vir visionário Hoje eu quero o mundo Se tu quer me dar um papo, eu escuto Dias acaba, nós fica de luto Eu não pedi para estar nessa trilha Mas se tu aqui, eu não chegue em segundo Eu vim Fala pra mim, fala pra mim Fala pra mim O que cê gosta Pra todas as perguntas Eu tenho a resposta Eu sei que os seus olhos não mentem Seu corpo me diz que cê tá E querendo me importar É só pedir que eu vou E chama que eu pego Mas ainda hoje te entrega Mas ainda hoje é o nosso último papo De 2018 E o nosso último papo aqui Sobre carreira Sobre livros Sobre sonhos Podem fazer suas perguntas Eu estou aqui pra conversar com vocês Eu faço isso todo mês Eu converso com meu público A gente fala sobre poesia A gente fala sobre coisas E vocês podem entrar ao vivo comigo Basta clicar nesses dois bonequinhos aqui embaixo E vocês podem falar comigo Nós vai entrar ao vivo aqui Como se fosse vídeo De conferência Agora é o meu momento com vocês É o último do ano E eu espero que seja maravilhoso Façam perguntas Conversem Perguntem coisas bacanas Que nós vamos dialogar Bom, pra começar nesse momento Eu quero agradecer a todos vocês O sucesso que foi esse ano 2018 Gente Quase mil e novecentos eventos Se hoje eu estou pronto Pra estar com vocês nessa jornada Foram vocês que me estimularam Foram vocês que valorizaram A cada coisa que eu Eu acabei de descobrir Quantas possibilidades eu poderia ter E vocês Brunetes Brunitos Amigos Fãs Família Todo mundo me abraçando por essa causa Conseguiu fazer com que esse momento Da minha carreira Fosse Foi espetacular Eu tive 2017 Foi muito maravilhoso Esse ano também E 2019 A gente já está começando Com muita coisa muito bacana E pra quem que eu devo agradecer São vocês Vocês que entram Que se conectam Que participam Que me ajudam Que adquirem meus sonhos Meus projetos E aí falar em projetos Gente Perdas e ganhas Ainda é uma excelente pedida Pra vocês Vamos começar então Nesse momento Com poesia Enquanto isso Vocês estão aí do outro lado Por favor Façam perguntas Ok Vou recitar pra vocês A poesia do livro Perdas e ganhos Ó Tudo bem JG Façam perguntas Pra que eu possa responder pra vocês Enquanto vocês escrevem as perguntas É o nosso último papo de 2018 Bate papo por aqui Enquanto vocês fazem as perguntas Eu vou recitar pra vocês Tá bom O amor não foi feito pra mim Lágrimas escorrem E saem à procura de você E eu peço pra elas voltarem E ir em busca do fim Dos meus sofrimentos Queria estar aqui do meu lado Saciando as minhas vontades Envolvendo todo o meu corpo Mas Você se foi Me deixou jogado na porta Fiquei acolhido dentro do meu mundo E me arremessei ao poço De emoções jogadoras Me sentia Mas não conseguia me ver O tempo todo Eu era obrigado a carregar a culpa Mas a culpa Mas a culpa não foi minha Eu estava ali do seu lado Eu estava te contemplando E fazendo de tudo Pra te mostrar o meu amor Mas você Parece ter ficado frio Vazio Seco Sem sentido O que houve? Por que abandonou a mim? Nossos carinhos eram tão plenos Cadê você? Onde você está? Sim Você se foi E eu fiquei Só Sem você Sem nós Olha pra mim Já sei Não podes, não é? Pronto Mas com quem que eu estou falando? Enlouqueci Estou buscando a minha imaginação Uma realidade que não existe mais Mas foi eu que fiquei só É uma realidade Eu não posso mais lutar E sobre o amor que me cercava Esqueci O amor Não foi feito pra mim Olha isso, gente Poesia do meu livro Perdas e Ganhos Vocês podem adquirir Ele nas maiores livrarias do Brasil Mas também pela editora Líteres Vamos lá Você tem que fazer perguntas Porque é o nosso último bate-papo do ano, gente Vamos ver o que as pessoas estão perguntando Vamos ler Deixa eu ver aqui Eduardo É uma pessoa de gente querida ao vivo com a gente Olha J.G. de Paris Vamos ver Quantos livros você tem? Então Livros solos eu tenho aproximadamente 6 livros publicados Tá? Perdas e Ganhos Que é o meu novo livro Na verdade ele é o meu primeiro livro publicado E eu fiz a segunda edição dele Com a produção que eu acho que ele merecia, né? Então Perdas e Ganhos é um Eu tô com 3 aqui Os outros 3 eu não estou com eles aqui Poético Poético é o meu 5º livro publicado Ele tem Também é em e-book Vocês podem adquirir E-book tá muito mais barato Mas Ó E-book Pode adquirir Via e-book pela Amazon Mas também podem pedir pela literis Qualquer livros ali do Brasil Bota lá no Buscapé Poético Que vocês vão conseguir achar Tem também ó O Face a Face Eu Ser Palavra O Face a Face a Ser Palavra É o meu 4º livro Tá bom? O meu 2º livro é o Face a Face o que tu me diz Que não está aqui agora Só tem uma cópia que está guardada em algum lugar O 3º livro é Minha Cidadania Violada Até Quando Que é um livro que eu falo sobre as comunidades do Rio de Janeiro E o meu 4º livro Acho que eu já confundi as ordens todas Mais ou menos isso Agora é hora de vocês fazerem perguntas Ó Já respondi a pergunta do nosso amigo de Paris Vamos lá Tem mais coisas aqui Vocês podem fazer perguntas gente É o momento de vocês com o autor Tânia Dantas Gosto muito do que você escreve É muito edificante Sucesso pra ti Tânia muito obrigado Pela honra Eu sei que você tem um livro poético Muito obrigado pelo seu carinho E ó Vem coisas boas pro ano que vem Se der tudo certo gente Vem novo livro agora Em 2019 2 O meu primeiro livro infantil Que é o Senhor Pum E o livro de poesia que já tem nome Um nome espetacular Bom O livro está diferente de tudo que eu fiz Está pesado Está forte Mas É um novo Bruno Querendo mostrar Como é que eu dou conta De todos esses momentos De equilíbrio emocional De inteligência emocional E também quando a gente Não quer mais ser humano Que a gente não é obrigado a ser perfeito Todo dia Então eu falo muito sobre saúde mental No novo livro Eu falo sobre questionamentos Sobre como as pessoas Elas tentam nos destruir Com coisas que elas De repente nem entendem Né Porque as pessoas estudam Pra ter um legado Mas um legado Necessariamente você não estuda Você estuda pra perfeiçoar coisas Na sua vida Então por isso a minha bandeira É pelo dom O dom é realmente O caminho da nossa felicidade Fora disso As pessoas vão fazer Suas escolhas Né Vamos lá Wagner e Conceição Muito obrigado Por estar conosco Olha isso Tielo Paixão Um grande beijo E eu espero que em 2019 Eu apareça no seu evento No seu karaokê Pra poder cantar Estou te devendo essa Patrícia Carvalho Está com a gente Vamos lá Perguntas Chegou Muito obrigado Suzana Vieira Gogô do Império Serrano Gente Cristal vem Cristal não sei onde está Bruno Quem é a brunete Que você mais ama Olha Patrícia Você é muito venenosa Né gente Como que pode Olha eu estou com alergia Como que pode você Patrícia Querer que eu diga Aqui em rede nacional Qual é a brunete Que eu mais amo Gente Vocês podem entrar Aqui ao vivo Comigo Tem dois bonequinhos Aqui embaixo Pode clicar nesse boneco Que vai ter uma videoconferência Vocês vão conversar Junto comigo Aqui Aparecendo na minha tela Vamos lá Usem a videoconferência Comigo Gente Clica nesses dois bonequinhos Aqui embaixo Que vocês vão poder Falar ao vivo Comigo Vamos lá Quem é a brunete Que eu mais amo Gente Eu amo todas as brunetes E falar nisso Eu estou com a minha língua Coçando Vai vir um projeto novo Com as brunetes E gente Vou falar para vocês Com as brunetes E com os brunitos Eu estou muito encantado Com a ideia que Deus me deu Porque vai ser o caminho Mais próximo Mais direto Com todas as minhas fãs Que estiverem acessíveis Ao novo projeto É muito emocionante E eu vou mostrar para vocês O quanto eu amo vocês De verdade Se preparem Que em janeiro Eu vou anunciar Eu vou chamar Uma por uma Que estão se declarando Sempre E nós vamos bater um papo E a coisa vai ficar Muito bacana Gente Puxem a videoconferência Tem dois bonequinhos Aqui embaixo na tela Cliquem nesse boneco Para entrar na minha tela Ao vivo comigo É vocês comigo Vamos lá Eu espero vocês Façam perguntas E aproveitem Vai ser o nosso último Bate papo do ano Ok Eu vou entrar ao vivo Porque eu acho que tem Mais três eventos Que eu tenho que cumprir Os outros eu estou pedindo Para não estar mais Querem entrar de férias Mas É necessário Que eu descanse Para preparar 2019 Para que ele seja maravilhoso Para todos nós Certo gente Enquanto vocês Não botam as perguntas Aqui embaixo Que eu preciso ler Eu vou recitar Mais uma poesia Para vocês Enquanto eu vou recitar Vocês podem escolher Se querem românticos Se querem de amor Se querem de humor Se querem sensuais Tá bom Vou recitar uma poesia Motivacional Se chama Ausente Estou ausente Por um instante Desapareço do mapa E sem aparecer Reclamo Como se eu não quisesse Ter quem eu amo Por perto Quando na verdade O pouco tempo livre Força-me A me dedicar Mais a mim Intensamente Claro Esse pouco tempo Que eu tenho Não quero pedir desculpas Porque eu não estou longe E nem negar Que isso também Não é verdade Eu simplesmente Preciso desaparecer E ficar invisível Para voltar Como a Fênix E ter a possibilidade De já restaurado De já restaurado Semear tudo que sou Na hora E no momento exato Pois é Do livro poético Gente Olha isso Vamos lá Vamos ver o que vocês estão escrevendo Patrícia Implicando com a Cristal Como sempre Vamos lá Olha Valera Veiga Um grande beijo Pela sua audiência Cristal Bom dia Gente Bom dia Façam perguntas Gente Cristal Puxa aqui Chama na conferência Felipe Só vai voltar Em 2019 Só vai Felipe Salsa Você está aí Meu amigo Chama aqui Para a gente conversar Na conferência Mostrar a cara De vocês Cara Olha Eu não sei se isso Vai dar para um black Em 2019 Mas eu vou dizer Uma coisa bacana Para vocês Deus já declarou Que 2019 Vai ser um sucesso Já tem tanta coisa Bacana Para vocês Xixi Lendo da Perita Vendo com força total No mesmo tom Na mesma voltagem Talvez com coisas Mais engraçadas Temos agora Uma empresa de audiovisual Que é do Pierre VinicPR Temos agora também Mais uma ajuda Que é o café da manhã Que a galera Vai receber de manhã Não vai ser Mega espetacular Mas pelo menos Para ajudar um pouco No nosso dia a dia No nosso bom dia O elenco de apoio Vai ganhar Gente Vai ganhar Almoço Vai ser pago Almoço Do elenco de apoio Que coisa bacana Né gente Eu tenho que agradecer Muito a todos Que vocês estão fazendo No meu dia a dia Uma coisa bacana Gente E eu não estou sozinho Olha quem está aqui De olho em vocês Olha Filha Pretinha Olha pra cá Olha aqui Quem está de olho em vocês Gente Olha meu Meu beijão Onde é meu pai Onde é meu pai Onde é meu paizinho Né Olha aqui gente Que fofo Né Onde é meu pai Onde é meu pai Onde é meu pai Né Vem Sobe pro sofá Vem Olha isso Quem está invadindo Aqui o meu troninho Gente Gente Não estou sozinho Brasil Tá vendo né gente Eu estou sempre Muito bem acompanhado Não é minha filha Gente Olha lá Fala com eles Oi Boa noite gente Tudo bem Aqui ó Fala com eles Filha Voltando aqui Estou vendo Que meu público Está pedindo coisas Meu presente De nível Em janeiro Se prepara Cristal Tu vai ficar emocionada Você é simples Você Deixa eu ler aqui A mensagem da Tânia Dantas Vamos lá Eu estou lendo tudo Que vocês estão escrevendo Façam perguntas Gente É o nosso momento Gente Vocês pensam que eu sou empolgado Só por causa do programa Eu sou assim Desde criança Vocês vão ver meus amigos De infância falando Vamos ler o que meus fãs Estão escrevendo Vamos lá Você é simples E é uma revelação Obrigado Se tens um dom Seja E é um dom que vem de Deus Eu tenho certeza disso Eu nunca tive dúvida Sobre Esse poder de Deus Na minha vida E eu não preciso ser evangélico Eu não preciso ser da macumba Eu não preciso ser do budismo A minha filosofia de vida É estar com as pessoas pela fé É pelo dom E eu acho que a gente tem que ter mais consciência Disso tudo Para a gente mudar esse país Senão não tem jeito Não adianta vir o melhor presidente do mundo Não tem jeito A gente tem que se unir A gente tem que ter bons valores A gente tem que ter Nosso papel como cidadão Zé Salvador Olha a mensagem dele Vamos ler aqui Bruno Multifacetado Está em tudo e em todas Quem é Bruno de agora Gente Eu tenho Zé Salvador Que pergunta bacana Vamos lá Vocês podem fazer perguntas Gente E me chamar aqui também Nesses dois bonequinhos Que tem aqui embaixo Para entrar na videoconferência A pergunta do Zé Salvador Quem é o Bruno de agora Ai Deus Eu tenho me perguntado Muitas coisas Sabe Zé Primeiro lugar Eu nunca quis ser artista Eu queria ser Motorista de ônibus Eu queria Sei lá Ajudar as pessoas Quando novo Até que eu descobri a poesia Como um acidente Que aconteceu Não foi uma coisa assim Premeditada Ai gente Depois disso Eu fui timidamente Crescendo Essa carreira Vou calcular Vamos calcular aí comigo Eu comecei em 1999 99 para 2009 10 anos 2009 Não 2009 não 99 Ih gente Sou péssimo em cálculo Calcula aí De 99 1999 até agora Nós estamos em 2008 2018 É Calcula para mim De 2018 Até agora Quantos anos são de carreira Perdão De 99 até agora Eu acho que eu tenho 19 anos de carreira Mas nunca foi assim Eu não imaginava Que eu ia virar Esse showman Como chamo Essa coisa louca De tantos postagens De tantos eventos A coisa foi bem lenta E hoje Eu posso me dar o luxo De viver disso Mas não é fácil E quem é o Bruno de agora? Eu preciso dar essa parada Gente Para ter algumas percepções Que eu não imaginava Que eu estava tendo Na vida das pessoas Primeiro até então Eu achava que era muita brincadeira Gente eu vou falar com vocês Mas olha isso aqui Olha que fofo Presta atenção no papai dela Ai que fofo Minha filha gente Mas voltando aqui Vem para o colinho do papai Vem Voltando sabe aqui Vem Aí gente Olha só gente Olha meu bebê aqui comigo Que gostosa Mas que gostosa Mas que gostosa pai É pai Voltando aqui para vocês O Bruno de agora Eu acho que é um cara mais consciente Sabe É um É um artista que está em busca Do seu crescimento Que já sabe Que tem seu público Que gosta do que faz Embora eu seja É Não sei se a palavra é essa Violento com as minhas postagens Ou violento com a minha carreira Eu sei Eu hoje talvez Eu queira fazer o que nunca Nunca fizeram por mim Então O Bruno de agora É um cara mais consciente Do seu legado E 2019 vai ser um ano Que eu acho que eu vou mostrar para vocês Tudo que vocês me ensinaram a ver Eu não tinha noção Do quanto estava tocando a vida de vocês Para mim era uma grande brincadeira E esse ano eu pude comprovar Que de fato Não é uma brincadeira E eu preciso muito Preciso muito do carinho de vocês Preciso muito da nossa união para 2019 Indiquem artistas Façam acontecer E eu acho que esse é o Bruno de agora É um Bruno que está disposto A entrar em 2019 Com força total Com garra total Com os meus projetos Melhorando Aperfeiçoando Mas sem perder A cara da periferia Sem perder Essa cara do amador Que eu acho que é esse primeiro amor Que a gente não quer esquecer Ok Zé Salvador Vamos para a próxima pergunta Vamos ver o que você está escrevendo Felipe Salfa Salpa É mole Salsa temperando a life Pô Felipe não foi hoje Patrícia Vamos lá Você em férias Vem aqui na cidade Olha Raquel Tem uma excelente notícia As minhas férias Elas necessariamente Eu vou ficar uma semana parado Sem mexer em nada E duas semanas Organizando Projetando tudo Então é uma férias Onde eu vou estar Meio que desligado Claro Mas organizando Escrevendo mais coisas Tentando organizar mais a minha vida Mas de fato Eu vou estar em Cabo Frio sim Dia 6 e 7 Eu estou passeando em Cabo Frio Em Lua de Mel Com meu amor E eu vou avisar os meus amigos De Cabo Frio Para a gente pelo menos Bater um papo Conversar Tá bom Mas vou estar aí sim Vamos lá Mais perguntas Cristal Estou até curiosa Para conhecer o Salsa Ele foi tão lembrado hoje O Salsa é incrível É um jovem Da comunidade Fumacia Que tem um projeto Descolados Que ele dança muito Foi ele que ensinou O WP dançar Daquele jeito Então imagina Como o Salsa é incrível Infelizmente ele não pode estar E ele crista muito Mas Não deu para ele estar Próxima pergunta Declama a poesia Uma poesia do livro Pertos e Ganhos Patrícia Vamos lá então gente Vocês vão fazer pedido Gente Só não me peçam Para tirar a roupa Eu só estou sem blusa Olha o peitinho gente Aqui ó Eu estou sem blusa E com a minha filha aqui ó Vendo vocês E observando vocês Olha isso Tá Brasil É de tirar o flash Que ela vai ficar cega Só um minuto Tirei flash Tadinha Vai ficar cega Olha gente Não é linda É muito linda gente Olha isso gente Vamos lá então Patrícia pediu uma poesia Então vamos a poesia Gente olha lá Olha lá Eu tenho outra cachorrinha Olha lá Tá dormindo Tá vendo gente Deixa eu mostrar pra vocês São duas gente Olha isso A outra desmaiada Vamos voltar aqui então gente Pro nosso momento A Patrícia pediu uma poesia Do livro Perdas e ganhos Então vamos lá Qual poesia que eu vou recitar pra ela Deixa eu procurar aqui Olha o nosso último papo De 2018 Aproveita pra fazer pergunta gente Vou recitar pra Patrícia Poesia do livro Perdas e ganhos Lembrando que todos vocês podem ter meus livros Ok Como tirarei você de dentro de mim A partir de hoje Comecei a travar uma guerra muito fiel dentro de mim E essa guerra se forma com o lema Eu estou contra você Não posso mais permitir que você esteja dentro de mim dessa forma Como se formasse o pedaço que me falta Quando você sabe disso continua a faltar Eu mereço vencer Diante dessa intensa luta que eu travei a partir de hoje Eu tenho a certeza que eu te amo Mas eu também tenho certeza que eu te odeio com a mesma proporção Diz que você resolveu dizer que precisava ser sincero Os meus olhos encheram de lágrimas E assim eu sinto que te faltou a real sinceridade Pois é impossível Apagar os nossos momentos A preços tão baixos Quanto os da mediocridade que se palhou por tua face Mas Dona da sua vida é você E da minha sou eu Então eu Eu preciso estravar o fim de você em mim E é pra valer a pena É pra valer a pena viver E é por isso que eu preciso te tirar de dentro de mim Ai Mas se a receita estivesse pronta Eu já teria te dado um fim Então Como começar? Como? Eu preciso começar agora, mas Como tirarei você De dentro de mim? Olha a poesia do livro Pedro Ziganes Foi um pedido de uma fã Escrevam gente Podem também entrar na videoconferência comigo Cliquem nesse Ó No quarto símbolo que tá aqui embaixo São dois bonequinhos Cliquem nele que você vai entrar ao vivo Vocês podem recitar pra mim aqui E eu vou ver a carinha de vocês Vamos pra próxima pergunta Olha a Raquel quer que recite a poesia Xochota boa Do livro poético Vamos lá então A poesia Xochota boa Por favor Deixa eu separar aqui Poesia do livro poético Para Raquel de Cabo Frio Xochota boa amor Eu te disse Lava ela direito Você quis dar banho na piscina E olha agora Tá toda molhadinha Vermelhinha Babando Fala com ela e pergunta Xochota boa Anda amor Pergunta Ela não se mexe nem vibra com a sua voz Será que perdeu o tesão pela vida? Reage Deixa eu meter o dedo nela Amor Não sinto a respiração dela Amor Precisamos levar Pro xochó Pro médico Precisamos levar O xochó Pro médico Antes que as crianças Cheguem e notem Que a pobrezinha Da cadelinha Está desmaiada É isso gente Poético gente Olha o último bate papo Do ano gente Vamos ver as perguntas Que vocês estão escrevendo Vamos lá Eu tô lendo Façam perguntas Chame no ao vivo Pra poder falar com vocês Deixa eu ler aqui O xochota boa Foi Raquel Almeida Olha Patrícia disse que vai ficar quieta Respondendo a Cristal Vick Essas brunetes São muito brigonas Felipe Cristal disse Aparece Felipe Salsa Deixa a brunete conhecer Ah é Eles querem que você entre ao vivo Felipe Entra ao vivo comigo gente É só clicar no bonequinho Ó Vocês escolhem Vamos lá Aparece um ao vivo Cada um de vocês O MC Negrão Clica no bonequinho Quarto símbolo Pra você entrar ao vivo Pra fazer videoconferência comigo Vamos lá MC Negrão Entra e canta Minha amiga Ana Paula Querida Entra E mostra seu livro Vamos conversar É o último do ano Gente Vamos ver as perguntas Ana Paula Souza Filgueira Minha amiga Olha Um grande beijo Você deu um show Na festa literária De Rio das Oste Na Flick Eu amei te conhecer Você é um encanto de pessoas Tomamos café da manhã juntos Vamos lá Bruno Se você pudesse escrever Um novo livro Ainda em 2018 Qual seria o tema? Ai gente Em 2018 Ana Eu acho que o tema Seria Motivação Seria Como se manter Intacto Diante das tempestades Eu acho que sim Olha isso gente Temos uma Brunete Ao vivo com a gente Ana Tudo bem? Gente Que alegria Muito legal ter vocês Aqui ao vivo Olha isso Brunete Pegou uma poesia Pra você ler Cristal? Não Não peguei Eu vim rápido Ai Pega a poesia Tá mais bonita Do que no programa Eu acho que você quer Mais bonita Sem maquiagem Do que com Sabia? Olha isso gente Me curta ao vivo Ai Isso é tão bonito Me fala Cristal O que você achou Do programa de hoje Minha amiga Fala com a gente Maravilhoso Maravilhoso Eu tava aqui Tentando Escrever Alguma coisa Pra agradecer O programa de hoje Todos os que eu fui A sua recepção Seu carinho Sua decoração Ai Obrigada A gente tenta melhorar É muita coisa E acaba passando Desapercebido Hoje foi aniversário Da Dejla E eu esqueci De comemorar no programa De final Parabéns 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 Eu vivo Dejla Por favor Minha amiga E aí Você Qual foi O que foi Que mais tocou Você no programa Hoje É chato Perguntar isso Não Não É um programa todo Mas assim A poesia E a história De vida Do Léo Mota Me chamou Muita atenção Sim Foi incrível Né E eu acho Que a gente A gente precisa Desses exemplos Né Pra gente Fazer a nossa vida Até ter mais sentido Sabia Pra gente entender O quanto é importante A gente Tá fazendo As nossas causas As nossas lutas E lutar também Pelos nossos amigos É muito importante Que a gente se Alimente Do sonho dos outros Mas não pra querer O sonho deles Mas pra nos inspirar Né Eu acho que foi Uma história Muito emocionante Também Eu gostei muito Dessa história E outro momento Que me deixou Muito feliz Foi o Acho que foi O programa inteiro A alegria Todo mundo Muito assim Cheio de energia Dando tudo de si Eu pagando Um micro Sambando Meu Deus Eu acho Que o mais bacana Disso tudo É que a gente Estava unido Imagina O programa de janeiro Até agora Um ano inteiro Manteu O seu tom Que é essa alegria Que é essa vontade De a gente fazer Sem ser perfeito Eu não sei Que mistério Tem nessa parceria De estar com vocês Mas agora Eu tenho que agradecer A vocês Porque se não fossem Vocês pra encher Esse programa Pra dar energia Pra dar amor Eu não sei O que seria Porque o programa É nosso Não é só do Bruno Porque imagine eu Sozinho naquele programa Não ia ter graça Né amiga E a quantidade de pessoas E entrando cada vez Mais gente Cada vez mais atrações Eu sou muito empolgado Com vocês Eu amo vocês Isso é mérito Isso é só mérito Seu Você provoca isso Na gente Aí não tem como Não dar retorno Amor Não tem Beijo pra Patrícia Tá Implica comigo Mas ó Beijo pra você Amor Vocês vão infartar Com um projeto novo Que tem ano que vem Eu já conversei Com a editora Tá tudo Estou de curiosidade Eu tenho certeza Que vocês vão se sentir Impactadas Eu falei com Deus Deus Eu quero fazer 2018 Muito melhor Do que eu já fiz De tudo na minha vida De tudo Sabe Eu quero Eu quero extrapolar Os limites Do que eu acredito Que seja perfeito Pra periferia Ou que seja ideal Pra periferia Eu quero que a periferia Seja vista Com o melhor olhar Que ela possa ser vista E se prepara Porque vocês estão todos Nesse barco junto comigo E a gente não vai afundar Te amo Feliz Natal Próspero ano novo Que Deus abençoe Se eu tiver te dito Não adianta não Não adianta não Que eu vou te caçar Antes do Natal Te dá um beijo pessoalmente Tá bom Muito obrigado Tá minha amiga Tá bom Um grande beijo Vem Felipe Aparece aí Eu quero ver o Felipe Falaram tanto dele Quero te ver Aparece aí Felipe Vamos lá Agora é sua vez Um beijo Cristal Obrigado por tudo Vamos lá gente Deixa eu ver aqui o Felipe Felipe Entra ao vivo comigo Felipe Vamos lá É o seu momento Comigo Gente Todos vocês Eu gostaria que entrassem ao vivo Pra vocês falarem Pra vocês trocarmos A nossa experiência Olha o Felipe aí Gente Meu amigo Cara Poxa Sentimos sua falta hoje Eu falei que vocês falaram De você Pô cara Eu queria muito ter ido Cara Tava muito afim de ir Muito 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 Mas Eu sinto a vibe Tá contribuindo Pra que A periferia Quem consegue fazer arte De alguma forma Tá sempre em atividade Sempre uns ajudando os outros Cara Que honra ter você aqui Olha Você é da minha comunidade Você é um dos jovens mais brilhantes Que eu já conheci E cara Eu hoje queria saber Essa experiência De você como um xexelento Que apareceu no programa Que foi só um programa Que você foi Foi um programa de funk Eu queria que vocês falassem Sobre isso Porque Eu nunca quis fazer Assim Eu tenho meu momento Esse meu momento Que você tá vendo aí Eu recitar Que é o momento Bruno Black mesmo É o meu Da minha carreira solo Mas o xexelento É um projeto Que eu dou o tom Mas que é um projeto Coletivo Sabe Então eu queria saber Que você falasse A sua experiência Como que foi participar Do nosso projeto E sua expectativa Também sobre o seu sonho Que você vai agregar A gente pra 2018 2019 Porque a gente quer você Com a gente Cara Ô vamos que vamos Cara assim Antes eu queria Ó Cristal Um beijo Prazer Felipe Meu amano Marjan DJ Marjan Tamo junto É Então Cara Eu fiquei muito feliz Né Primeiramente Te agradecer aí Pela oportunidade De ter Me dado essa honra De poder estar lá No programa Do xexelento Da peri Onde muitos Acredito Que muitos Queriam estar Queriam estar lá Curtindo Até mesmo Não só participar Eu acho que A questão não é essa Só participar É você Sentir a energia Do seu amigo Do seu companheiro Que tá do lado E ninguém Ninguém tá fazendo Nada ali A toa Todo mundo Tem um sonho Todo mundo quer desejo Acho Que desejo Tá muito mais próximo Da gente Que é da periferia De poder conquistar Alguma coisa E sentir Sentir isso Sentir a garra Que a galera Tinha Né De querer mostrar Um pouquinho Do teu trabalho Mesmo que seja Um ou dois minutos Tá mostrando Sabe E a interação Da galera Eu fico até arrepiado Quando eu falo disso A energia É assim Surreal Sabe Eu fiquei muito feliz De todo mundo Se abraçar Eu acho que Falta muito isso No mundo artístico Não só no mundo artístico Entre outras áreas também Mas assim Eu fiquei muito feliz E eu aconselho Outras pessoas Outros artistas De outras comunidades Ou até mesmo do Brasil Porque eu acredito Que o xixi lento da periferia Vai pro Brasil inteiro Eu acho que é um problema Eita cara E eu sei que vai E eu sei que vai assim Vai abalar assim Foi muito maravilhoso E detalhe Não é só participar do programa Você também ganha Muitas coisas Além do programa Sabe Você ganha o reconhecimento De outras pessoas Que querem entender Mais do seu trabalho Como foi com a Pilar Lá do Cora Coralina Foi maravilhoso participar Muito bom Eu acho que Assim Eu não quero O que eu quero Que as pessoas entendam É que eu não vim Pra brigar com ninguém Por um espaço Eu vim Pra trazer essa periferia Que está dentro de todos nós Tipo Tem pessoas Que estão lá Na zona sul Que também tem A periferia dentro dela Tem pessoas da zona norte Zona sul Tem pessoas da zona sul Zona norte Zona norte Que não tem a periferia Dentro delas E é um mundo Que as pessoas Não conhecem Geralmente eles Só sabem ao certo Agora Estão dando oportunidade A gente falar isso Não é voz não Porque a voz a gente sempre teve Mas geralmente Quem vinha era assim Vinha um projeto De uma pessoa Com muito dinheiro E falava da periferia Como se eles conhecessem Agora a gente está tendo oportunidade Da gente Com o nosso olhar Com as mãos Tocar Eu negro Pobre Favelado Sou produtor Idealizador Roteirista De um programa De tv e de rádio E eu com propriedade Posso falar disso Com quem está Dentro disso Entendeu Não é nada contra Eu acho que todo mundo Tem que se ajudar Da forma que pode É o cara lá rico Que dá oportunidade É outro Mas estou dizendo Que é uma outra realidade Eu não pude É chegar alguém Que me desse Essa oportunidade Cara Inicialmente Já escutei Tanta coisa De pessoas falando Por isso o programa É muito louco É muita gente É muita bagunça É muita zona E eu falei Novamente As pessoas não sabem O que é periferia As pessoas não sabem Essa troca aqui Eu não preciso falar Salsa por favor Você vai ter um script Para você saber O que você vai falar Você vai entrar ao vivo agora E você vai me dizer Como você vai falar Não Periferia não é isso Periferia é isso Não mesmo Se deixar Exatamente É essa liberdade Que os xixelentos da Peri Dá para a gente A gente não precisa Se rotular Falar formalmente A gente fala do nosso jeito A gente fala daqui A gente não precisa idealizar algo Para poder conversar Para poder falar bonito Formalmente A gente não A gente fala do nosso jeito Informal Se a pessoa consegue Entender Ok Se a pessoa não consegue Chama a gente depois A gente conversa A gente bate um papo A gente acrescenta Outras coisas E assim É um programa Totalmente incrível No qual você É como se você estivesse assim Como eu estou aqui No sofá de casa E daí você consegue fazer tudo Que você almeja Você consegue passar sua energia Para as pessoas E consegue transmitir exatamente O que você está dizendo O que você quer que elas entendam Obrigado Obrigado cara Quer deixar alguma poesia sua Para as pessoas Que eu sei que você agora Está descrito Como poeta E ó Vem projetos novos Para os escritores Cara Coisa bacana Tu vai vir Eu vou te avisar Quero Quero muito Mas ainda é segredo Tá Eu vou Depois eu vou te mandar Um pouquinho Do que eu já escrevi Eu fiz um inventário Sobre O livro Mas ainda é segredo Tá bom E é isso Tá bom Muito obrigado Que Deus te abençoe Muita salsa em 2019 Ok Obrigado Que piada Desculpa Eu prometo que em 2019 Eu vou piorar Ok Obrigado Toma aí Um abraço Sem já Obrigado irmão Sem já Toma aí Valeu Vamos lá gente Vamos ver agora O que tem mais aqui Eu preciso ler as perguntas de vocês É o momento com vocês Gente Eu quero saber o que vai acontecer aqui agora Vamos ver o que está escrevendo Alexandre Sampaio Gente Vocês podem clicar aqui embaixo Nesses dois bonequinhos Pra falar comigo E assim vocês podem É É Entrar ao vivo Pra se conectar Pra gente saber a opinião de vocês Vamos lá Patrícia Carvalho Falando do salsa Verônica Cineiro Gente Tudo bem ver Patrícia Cristal Patrícia É só pra ele falar Na videoconferência Ciumenta Ok Estão discutindo Luciene Serafim Um grande beijo pra vocês Bruno Eu vou fazer 20 anos de carreira Gente É isso tudo Patrick Ferreira Quanto tempo Menino Tudo bem 19 anos de carreira Olha Estou aqui falando Gente É muita coisa Eu não tinha noção Que era isso tudo não Clóvis Jurado De São Paulo Gente São Paulo É a segunda maior audiência Que nós temos Suena Santana Minha tia Um beijo Do Vidigal Que honra Bom Felipe Salsa Pergunta dele Bruno O que te motiva A continuar fazendo tudo isso Ainda mais o Xexelento da Peri Ai cara Que pergunta bacana Cara O que me motiva A manter A continuar Essa coisa enlouquecedora Porque o pior do Xexelento Não é estar lá naquele Cara Eu tiro de letra Apresentar esse programa E estar com vocês Sabe o que me dá mais trabalho É o trabalho de produtor cultural De conseguir juntar essas pessoas As pessoas certas Na hora certa Pro programa Não perder o tom E o que me motiva São as pessoas E o que me motiva É essa falta de visibilidade Que continuam querendo dar Para a periferia Parece que Para ser Visível Da periferia Tem que ser Uma coisa Muito bonita Pronta Para os olhares E um das vezes O olhar do branco Do elitizado E que eu acho Que não precisa Eu acho Que na verdade A gente continua sofrendo As mesmas coisas Que sofreu o samba Que sofre o funk Eu acho Que eu consegui mostrar Que a periferia Ela pode ser Do jeito que ela é Claro A gente tem que se aperfeiçoar A gente tem que estudar Tem que melhorar Nosso dom Mas a nossa essência É o primeiro amor Tem que ser dado Essa oportunidade Para que a gente cresça E compartilhe saberes Senão não adianta Nada disso Tira o cara da comunidade Bota ele dentro De uma faculdade Lá não se trabalha Um exemplo Lá não vai se trabalhar Aquilo que tem que ser Vivenciado E o cara vira uma máquina O cara vira mais um desses Que só estudam Para ter um diploma E a coisa não acontece Então eu acho Que o chechelento Aperi Ele tem uma cara Que toda faculdade Que toda universidade Deveria ter Que é dessa pluralidade Sabe Dessa coisa De o cara Que pode vir da rua Que ele pode entrar Que ele pode sair Sem perder a sua essência Sem perder a sua origem Então são vocês Que me estimulam São vocês Que me motivam Então É dessa forma Que a minha arte Se move E que o chechelento Se mantém É graças a vocês Tudo que vocês me estimulam Cara eu percebo O cara do passinho Eu percebo o cara do funk Eu percebo o cara do rap O cara do reggae Vocês na rua No dia a dia De tudo que acontece Conseguem fazer com que O meu projeto Se mantenha Vivo Se mantenha Radiante Tá São vocês que fazem isso Raquel Você vem em Cabo Frio Se vier quero te ver Sim Dia 7 Ou 6 e 7 Eu estou em Cabo Frio É De férias Ok Vamos lá Jefferson Santos Jefferson Santos Eu não lembro De onde você é Não sei se você é aqui Da Baixada Cristal Amo o escritor Bruno Black Mas amo ainda mais Ele declarando poesia É muita gente Gosta de mim Recitando poesia E eu acho isso o máximo Todos vocês Gente Podem entrar Aqui ao vivo Clica nesse bonequinho Aqui embaixo Pra poder acessar E falar comigo Eu preciso escutar Tudo que aconteceu Preciso escutar O que foi bacana O que funcionou O que não funcionou É o momento Gente O último papo Com os meus fãs De 2018 Vamos lá É hora de vocês Falarem comigo Entrar na videoconferência E trocar Já entraram Brunitos e Brunetes Quero mais pessoas falando Afinal O Chechê Leandaperi Ele é constituído Com todos vocês Junto comigo Tá bom Tô esperando vocês Entrarem aqui ao vivo Deixa eu ver Quem tá chamando Pra entrar ao vivo Olha Raquel Raquel já tá pedindo Pra entrar ao vivo Vamos ver o que a Brunete Raquel tem a dizer Espero vocês Vamos lá Enquanto ela tá entrando Deixa eu ler aqui Fátima Benite Muito obrigado César Manzolidlo Foi participar do programa Muito obrigado Entrem comigo Façam perguntas Gente Pra eu responder pra vocês MC Negrão Gente Meu querido Vamos lá MC Negrão Vocês todos podem entrar ao vivo comigo É a hora de estar com vocês Raquel Raquel de Almeida Bruno Ontem Andei igual um cachorro sem dono Pra chegar na Flick Mas foi show Recitei Fiz amigos Pena que não vi mais vocês Eu sei o que aconteceu gente O horário da Flick A gente tava tendo problema Pra voltar pro Rio Então eu tava com Três senhoras e 61 anos Uma delas Tá passando muito mal Que é a Holanda Então eu preferi voltar mais cedo Pra trazer elas até o ponto do Rio de Janeiro Se acontecesse algum problema Elas estavam próximas de casa Então por isso Eu antecipei minha vinda da Flick Pro Rio de Janeiro Tá E aí foi importante justamente Pra manter Pra elas Pra que elas não Pra que a saúde dela Né Fosse mantida Foi assim que eu pensei Ruvenal Você tá aí gente Entra ao vivo Clica nos Nos quatro bonequinhos aqui Chamem ao vivo Façam perguntas Agora é o meu contato com vocês Oi Jefferson Agora vi quem é você Vamos lá Negão Boa noite Negrão Tô lendo tudo que vocês estão escrevendo Gente Pedro Seixas da Bahia Façam perguntas Gente É o momento agora O último bate-papo Que eu vou entrar de férias Pra vocês falarem comigo Ou entra ao vivo Ou faz pergunta aqui embaixo Que eu vou poder escutar vocês Ler vocês Responder Entender o que vocês estão querendo dizer Vamos lá É o momento de vocês comigo Alexandre Sampaio Boas festas Bruno Nobre e ilustre amigo Muito obrigado Temos alguma Temos alguma Algumas novidades Do Chechelento Pra 2019 Olha Eu acho que o Chechelento Por si só Tô respondendo a pergunta de vocês Chechelento por si só Já é uma grande novidade Eu não consigo Imaginar Um programa Igual ao outro Mas tem coisas muito bacanas O programa volta Dia 14 de janeiro E Uma Sempre A última segunda do mês Se eu me engano Dia 28 de janeiro Sempre vai ter um programa Do karaokê Tá Então Na última segunda-feira De todo mês Vai ter um programa Só com karaokê Karaotecas do Brasil inteiro Do mundo inteiro Com a gente O que que tem de novidade Eu tô esperando No Facebook Estar lá A videoconferência Nas páginas Pra gente poder fazer videoconferência Nas páginas Que mais novidades Gente Eu espero que tenha Muitas atrações Tem novidade O sistema da rádio Vai mudar Eu acho que eles vão Botar um streaming Não sei se é assim que se fala Mais moderno E esse streaming A gente vai acessar Além dos 20 países Muito mais países Então se a gente Manteve a audiência Em 2018 Como a maior audiência Da rádio O ano inteiro Imagino que a gente vai fazer Ano que vem Vamos ter também Agora a parceria De uma empresa audiovisual Que é a Eu não sei falar O nome dela Eu sei que é VK Viva VK Através do Vinícius Pierre Onde a gente vai ter Duas câmeras Eu não sei como Vai funcionar ainda É Vou falar mais uma novidade O programa Xixi Lenda Peri Tá sendo sondado Por um grande produtor Pra que ele possa entrar Nas TVs fechadas E TVs abertas Eu não sei como Vai funcionar isso Não vou fazer promessa nenhuma Temos mais uma novidade Também gente É Nós vamos ganhar É um bufê Não é um bufetão É um bufê Pra que pelo menos A gente consiga ter Um pãozinho com mortandela Mais um suquinho De manhã Pra todos os colaboradores Que muitas vezes As pessoas vêm sem comida Elas vêm com fome No programa Então acho que a gente Vai tentar fazer isso Já foi firmada a parceria Temos também agora O elenco de apoio Que no momento é Cleiton Conceição Pedro Melo Que são os músicos Mais o Vinícius Pierre E todos eles Já vão ter garantidos O almoço Nós vamos ganhar o almoço Ok E estamos lutando agora Pra ter a passagem Tem mais uma coisa Verdade ou mentira Que o Bruno Tá conseguindo uma loja De roupa Vamos ver o que vai acontecer Tem muitas coisas bacanas Então se prepare 2019 É um ano muito forte Pra todos nós E eu descobrir E eu descobri que eu estava Vai entrar Pra poder falar com a gente Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá Tem mais gente Maria Souza São Paulo Uma oportunidade Que é aquela música Negra Negue Negue Meu amor Seu carinho Diga Que você Não me esqueceu Eu tô rouco Eu tô rouco Não me esqueceria muito mais Negue Negue tudo E quando sentir que não estou mais próximo Dará chance A outra alguém Que te amará Com todas as suas forças E te dará a cura Que eu jamais terei Embora Queira ficar longe Carregarei a dor De nunca mais Te ter no meu peito Pra sempre Não quero mais ter Não tenho mais forças Pra te manter aqui novamente E te abandonarei Como eu já fiz um dia Assim Melhor nem tentar E sem paz eu viverei Mas ainda assim Consigo viver Com os meus olhos floridos Embora cheios de lágrimas Por ter perdido O meu grande amor Anota na sua mente Escreve no seu coração Digita na sua memória Negue-me Pro seu bem Pro nosso bem Não tenha dúvidas E nem certezas Pois é assim a vida Cheia de encontros E desencontros Ó gente Pedido de uma fã Obrigado gente Vamos ver aqui Você está escrevendo Bastante coisa Deixa eu ver o que você está escrevendo Pra que eu possa Ler também né Clique no bonequinho aqui de baixo Pra entrar ao vivo comigo Tá na videoconferência gente Vamos lá Bruno Negão Não Negrão Bruno Como eu entro É só clicar aqui Ó embaixo Negrão Tem aqui ó Embaixo a opção De você Clicar aqui embaixo Tem Tem um símbolo de efeito Tem o que vira a câmera Tem o que bota a luz E tem o que bota os dois bonequinhos Pra entrar ao vivo Agora é com vocês Vocês tem que clicar aí Pra poder entrar comigo ao vivo Ok gente Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo David Silva Um beijo David Silva Gente Respondendo Respondendo Vamos lá Clique nos dois bonequinhos Que aparecem aqui embaixo Cristal Muito obrigado Isaías Israel IPJ A gente escreve de onde vocês são Façam perguntas É um momento com vocês Ana Marcelo e sua poesia Gostou Ana Responde Entra ao vivo Ana comigo Amanda Borges Quanto tempo gente Sua mãe está assistindo Felipe Um grande beijo Olha Mãe do Felipe Amiga da minha mãe Muito beijada E que Deus o ilumine E que um beijo pra Dona Núbia Eu amo vocês Feliz 2019 Que Deus abençoe a vida de vocês Tá gente Vamos lá Marjão Rosa Tô aqui por causa do Felipe Salsa Poxa Se não é por causa de mim Então que pena Brasil Marjão Fala comigo Entra ao vivo Diz da sua arte No ano que vem Quero sua contribuição No programa Cara Vamos lá Rafael Ruvenal Entra ao vivo comigo Rafael Vamos lá Olha aqui Jefferson Jefferson Entra ao vivo Cara É hora de vocês falarem comigo Bruna Oliveira Trabalhamos juntos na conta Que um beijo Bruninha É só clicar nos dois bonequinhos Pra entrar ao vivo Walter Peroni Cara Muito obrigado pela audiência de vocês Que carinha Meu último ao vivo Gente Tá dando uma dor De não poder estar aqui mais com vocês Mas eu preciso muito Reorganizar 2019 Descansar um pouquinho Embora eu tenha esse ritmo mesmo Tanto na vida pessoal Quanto na vida profissional Vamos ver aqui Negrão entra ao vivo Tô esperando o Negrão Entrar ao vivo Gente Cadê vocês que não tão puxando ao vivo Preciso entrar ao vivo Pra poder falar Escutar vocês Ok Bruno Não sei porque Não estou conseguindo entrar ao vivo Solicitei É verdade Eu tô vendo aqui algumas pessoas Tão tentando E ainda não conseguiram Dois conseguiram Vamos lá gente Franklin Professor Da Zona Oeste do Rio de Janeiro De Santa Cruz Muito obrigado gente Leila Fonseca Um grande beijo Minha cunhada querida Ganhei da Cristal Mandei mais de corações Ai palhaças Ruvenal Olha isso Olha Um dos caras Esse cara Ele é da Flup É um cara inteligentíssimo Ele é roteirista da Rede Globo Olha É uma honra ter tido você no meu programa Ruvenal Vamos lá ler o que ele escreveu Um dos maiores showman suburbano Eu me orgulho em dividir oxigênio em literatura contigo Conte com nós Além das poesias Você vai lançar algum romance em quando Ai Ruvenal Cara Eu tô assim Emocionado de coração com sua pergunta Porque É Eu tenho Ruvenal Eu tenho Algumas coisas guardadas É Eu ainda não tenho Eu acho que é um defeito agora né Eu não tenho a Flup Que eu comecei a fazer Mas eu senti Que eu ainda tenho Algumas coisas muito diferentes De todo mundo E Eu não sei Eu Eu tenho uma história Que tá há 10 anos guardada Que eu tô escrevendo Sobre uma menina Muito sofrida Tem título Tem nome Tem tudo As pessoas estão pedindo muito Pra eu mostrar esse meu lado Porque Eu vivo muitas coisas Eu vivencio Eu tenho minha criatividade muito louca As pessoas estão pedindo Pra eu mostrar um romance Mostrar mais meus contos Eu tô tentando ter mais coragem De mostrar isso Eu ainda não consegui Eu tô lentamente fazendo Mas Vocês são muito melhores do que eu né Ruvenal Nisso tudo Então eu acho que vai demorar um tempo Pra eu mostrar um pouco disso Eu acho que lá pra 2015 Talvez eu lance meu primeiro romance Vai demorar Mas um livro de contos Eu acho que vem daqui uns 3 anos Tem contos maravilhosos que eu tenho feito Eu fiz meu primeiro conto Homo afetivo Que é lindo Emocionante É Não sei Romance Eu ainda não tenho coragem Eu acho que vocês são muito melhores do que eu nisso Mas quem sabe um dia Cara Um beijo no seu coração E eu tô sendo o que vocês estão me pedindo Eu tô aprendendo muito com todos vocês De verdade É emocionante né Eu não vou chorar Eu prometo Porque esse ano foi incrível gente Não vou chorar Não vou Não vou Eu sou forte Olha O amor foi feito pra mim Eu já recitei essa poesia Raquel Escolhi outra É sério Eu vou bombardear Estão disputando corações A Cristal e a Patrícia Eu tô lendo o que vocês estão escrevendo aqui Ana Paula Muito obrigado pela sua audiência Sou o dedo mais rápido do oeste Palhaça Obrigado Leilo O elogio de vocês é muito importante Façam perguntas gente Olha Deixa eu ver que horas são São Meia noite e cinquenta e oito Eu vou ficar com vocês Até uma e meia Estamos aqui quase uma hora Vamos lá Cristal É Patrícia Cristal Vick Cantou Viu? Cantou pra mim Sou o dedo mais rápido do oeste Palhaça E Holanda Soares Gente entre ao vivo É a oportunidade que vocês vão ter de falar comigo Vamos lá Raquel Vou tentar de novo te botar ao vivo Vamos lá Marcelo Frazini Frazani Cara preciso ter você no meu programa ano que vem Você é incrível Eu sou no oeste cara Por favor Espero você hein E Holanda Oi um beijo Holanda Soares Melhoras Vamos lá Você é maravilhoso Obrigado Marcelo Marcelo entra ao vivo Marcelo Pra poder falar um pouco do seu dom comigo Saber o que você acha do nosso trabalho Precisamos saber disso Eu quero a resposta do meu público Patrícia já entrou Ok Holanda Saudade Cristal Não foi hoje no programa nem Holanda Raquel Não sei o que aconteceu Mas não estou conseguindo entrar Eu estou percebendo sua dificuldade É Tenta de novo Ok Entra Patrícia Também ao vivo A Cristal já entrou ao vivo Patrícia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tira na briga delas Que elas estão escrevendo Por que você não faz um show No espaço Pode ser no teatro Vamos lá Vocês estão falando dos projetos novos Né gente Então vou falar desse projeto Ano que vem vai ter um show Num teatro bacana Da zona oeste do Rio de Janeiro Onde os diretores vão ser a banda DSD Eu sou apresentador E vou ajudar eles a montar A indicar os talentos Então vai ter um show aí Dos xexelentos Não sei se vai ser show Dos xexelentos Mas vai ter um show aí Com os artistas de todo o Brasil Tá Se preparem Vai ser bacana Não vai ser um sarau Vai ser um show E a última pergunta aqui É a Yolanda falando Tato Sino Marcelo Cristal Vamos Marcelo Raquel Negrão Vamos pro ao vivo É gente Preciso que vocês falem ao vivo Ou façam perguntas Enquanto vocês não falam Eu vou recitar mais uma poesia Uma poesia do livro Face a face Eu ser palavra Vamos lá Poesia se chama Nunca recitei essa Cadê? Cadê? Cadê aquele amor de outra Cadê? Cadê todas as flores Que eu recebia no início? Cadê? Cadê aquela saudade De matar? Cadê? Cadê o tesão Que afogava a respiração? Cadê? Cadê todo o romantismo De antes? Cadê o pó perfeito? Cadê a dedicação E o carinho? Cadê? Cadê tudo aquilo Que me fez um dia Me apaixonar? Eu acho melhor E pesquisar de novo No cadê Pô Pô Te aturar De aturar Desse jeito Tá brabo Antes Você era uma linda bolsa Com pedras lindas De Swarovski E agora É uma mala É uma mala Furada Oca Sem alça Sem dólar Pro exéquio É isso É isso gente Poesia cadê Do livro Face a face Do livro Eu ser palavra Eu fiquei aqui Meio assim Porque eu nunca Tinha lido Essa poesia Eu fiquei Meio que É estranho Tem poesias Tem um ritmo Diferente Que não tem mais O ritmo de hoje E E eu não pude Olhar pra poesia E ler ela antes Eu quis ler assim Mostrar meu erro pra vocês Bom gente É Muito obrigado a todos vocês Por tudo Já que não tem mais perguntas Já que as pessoas Não estão entrando ao vivo Então Eu vou encerrar essa live Tá É Agradecer Muito a vocês Muito pelo dia de hoje Por tudo que vocês têm feito Tudo que vocês fizeram Esse ano Foi uma construção Uma construção diária De todos vocês comigo É Eu queria agradecer Não só a Zona Oeste Zona Norte Zona Sul Baixada Os artistas de outros estados Que vieram E dizer o quanto Eu tô feliz Por todas as conquistas Que nós tivemos Esse ano 2018 Espero continuar com vocês Espero que Que Deus Me dê muitas saúdes Que eu possa continuar Tendo essa força Essa vitalidade Que é minha Que é de família Aonde a gente quer Sempre o melhor Um do outro Hoje foi um programa Sensacional Oficina Dondon Também já foi Encerrada Eu só tenho Que agradecer A todos vocês E a dizer Que Eu espero Que o nosso país Melhore Eu espero Que as pessoas Melhorem Que os artistas Melhorem Que o programa Que o programa Xixi Lentona Que venha Muito mais bonito Muito mais florido Que venham Muito mais artistas De tudo quanto é local De tudo quanto é local E que Deus possa Abençoar todos vocês Tá bom gente Estou encerrando o meu ao vivo Com vocês Obrigado por tudo Obrigado mesmo Não desistam Dos sonhos de vocês E sendo Eu quase desisti Do meu projeto Porque Uma pessoa Que eu amo tanto Me acusou De uma coisa Que eu não fiz Sabe Mas Vocês todos Têm me ensinado A A não desistir A não Brincar Com os sentimentos De ninguém Eu não vim Pra ser o bobo Da corte Pra usar A imagem Da periferia Eu sou Da periferia Eu moro Na periferia Eu vivo Na periferia E não é Nada contra A nenhum outro Tipo de De vivência Não Eu só posso falar Com propriedade Daquilo que eu vivo Daquilo que eu amo E eu não quero Perder esse sentido Tá É Tem aí a segunda temporada Do programa Face a Face Eu espero Que todos vocês Sejam contemplados E tá na hora de ir Né gente Um grande beijo No coração de vocês Se deslundou Seja Tchau gente Obrigado Tchau gente Obrigado Tchau 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 t